Olá meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser essa unha aqui Ele é um céu estrelado lindo Pra quem gosta de unha artística Mas não é muito enxergada em desenhos Essa unha aqui fica muito legal Então se vocês quiserem ver como é que faz essa unha É só continuar assistindo o vídeo Faça uma camada de esmalte pétala branca na sua unha Pode ser qualquer outro esmalte branco que você tenha na sua casa Essa vai ser a base pra que você faça toda a decoração Tire o excesso com um palito Aguarde secar um pouco E depois pegue uma esponja Pode ser qualquer esponja, esponja de cozinha mesmo E o esmalte Enigma da Beauty Color Que é um azul bem escuro, bem forte E passe na parte de cima Uma boa quantidade E pegue o esmalte Sky Sky E passe embaixo intercalando as duas cores E por último Volte novamente ao esmalte pétala branca E passe embaixo do esmalte Sky Sky Encoste no canto externo do seu dedo E venha trazendo em direção a unha Pode trazer várias vezes E retoque várias vezes também o esmalte na esponja Até que a cor fique que você deseja Barra e tocando bastante E vai misturando bem as duas cores Em seguida pegue o esmalte cintilante O esmalte que a gente está usando é o Esplendor da Ellen Gold Coloque na esponja E dê batidinhas com a esponja na sua unha Para deixar apenas a cintilância E algumas Essas vão ser estrelas ao fundo Da nossa constelação E por último pegue o esmalte Margarita da Realce Coloque uma quantidade razoável Sobre a sua mão E vá tirando apenas as bolinhas As bolinhas maiores que tem no esmalte Essas vão ser as estrelas maiores e mais brilhantes Essas vão ser as estrelas maiores e mais brilhantes Então meninos gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram dê o seu joinha lá embaixo do vídeo E se inscrevam no canal Que toda semana, toda segunda-feira tem vídeo de unha Toda sexta ou sábado tem vídeo de maquiagem E de vez em quando nas quartas ou quintas Tem vídeo com diquinha de Aliexpress Que vocês vão adorar Um beijo E até semana que vem E até semana